E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô rouco, tô sem voz, né? Eu tô de boa, tô de boa demais, tá ligado? Mano, eu acabei de chegar de viagem, tá ligado? Tava de férias, fui tirar umas férias na praia e, mano, as férias foi boa, hein? Porque, olha a voz, que voz. Ah, moleque. E galera, cheguei em Londrina, minha voz ainda não voltou. O Jack aqui, ó, não tá entendendo nada. Fala aí, Jack. Você também não tá entendendo nada, né? Cadê a voz? Hã? Cadê a minha voz? Me fala, me fala, cadê a minha voz? Mano, férias é um negócio muito gostoso, né? Vou falar pra você. Eu fiquei sete dias na praia, né? Eu adiantei alguns vídeos aqui no canal pra eu poder viajar. E falei, mano, vou curtir, né? Vou curtir, vou me divertir, vou zoar tudo, tá ligado? E acabou que eu nem consegui pegar muito assim na câmera, sabe? Mas eu acho que eu merecia uns dias assim, né? Vocês sabem que eu gravo tudo na minha vida. Tudo. Tipo, tudo mesmo. E eu acho que isso é algo muito bom pra gente começar o ano com o pé direito e sem voz, né? Quando chegar aí... Taquara rachada. Né, Jack? Jack? Mano, tô saindo aqui de casa agora e eu vou buscar uma amiga minha. Vou buscar uma amiga minha de Corvette. Pra quem não sabe, eu peguei esse carro aqui, ó. Tem um pouquinho de tempo. Fala aí, Jack. Uma belasura, né? Coisa de louco, tá ligado? Tá meio sujo só, mano. Porque eu acabei de chegar de viagem. Na verdade, tá muito sujo, tá ligado? Tá tadinho do carro, né, mano? E esse carro tem 460 cavalos. 460, mano. É tipo uma fazenda. Já quer sair pilotando, né? Pronto. Só por Deus, hein, cachorro? E eu chamei a Stephanie pra vir aqui em casa pra gente inaugurar a piscina. Porque até agora a gente não usou a piscina aqui da Casa Nova. Eu me mudei tem uns dias e quando eu peguei a casa, a água da piscina tava bem sujinha assim, sabe? E é só agora, mano, que ficou top, tá ligado? E eu quero ver a reação dela na hora que eu acelerar. Porque igual eu falei, o carro é muito forte. Tem 460 cavalos. Eu vou buscar ela e eu vou de Corvetão. Mano, eu quero ver a reação dela, galera. Lembrando aí, gente, quero a ajuda de vocês deixando um likeão nesse vídeo aqui. Ó, vamos bater aqui pelo menos 50 mil likes pra minha voz voltar. Porque eu vou te contar, mano. Tá complicado. Jesus. Jesus, Jesus. Posso ligar, Jack, o trem aqui pra dar uma esquentada? Né? Ligar na chave, Jack? Olha a chave, Jack. Olha a chave. Vamos lá. A chave tá lá dentro de casa. Vai lá buscar pra mim, Jack. Hã? Jack, você parece que tá meio tristinho. Será que você tá dando, hein, Jack? Gente, do céu. Jack tá meio quieto, não tá, não? Ô, meu Deus. Jú, Jú, Jú. Ai, que tristeza. Pronto. Peguei a chave. Vamos ligar o trem. Aê. Vamos deixar dar uma esquentada, né, rapaziada? Antes de qualquer coisa. Né? Olha a nossa provação pra vocês verem, ó. O óleo, os pneus. Deixar o bichão esquentar, né, Jack? Vamos ver a reação dela pra acelerar o Corvette, não. Bom, rapaziada. Deu uma passadinha no posto aqui pra dar uma abastecida. Mano. Carro, cabo, gasolina, hein, tio? Você é louco. Trezentão, mano, de gasolina. Vai completar o tanque. Deve dar pra andar uma meia hora. Agora, vamos pra casa da Esteve. Ela já vai chegar lá. Então, eu não falei doido. Carrozando de grame inteiro. Carrozando de grame inteiro ela vai chegar lá, hein, rapaziada? Será que ela vai ficar em choque? Não sei, mano. Vamos ver. Acho que ela nunca andou num carro desse, tá ligado? E, geralmente, tipo, pra quem nunca andou, senta aqui do lado, mano, dá medo. Dá medo. Vocês estão vendo que o negócio de puxa, tá ligado? Acho que tá acelerando aqui, puxa, vai embora. É, não sei dar uma ouvida, ligado? É, não sei dar uma ouvida, ligado? É, não sei dar um pneu, mas tá troca de marcha. Portanto, continua um pouquinho puxando, sabe? Puxa muito, mano. Tá bem louco. Aqui, velho, mostra um pouco. Tá vendo aquela bolinha? É nóis. Vou acelerar. Hoje, meu, foi pra trás. Mano, será que minha voz vai demorar? Será que vai demorar pra voltar? Tá, 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 tá muito ruim. Não, não, não. Será que vai demorar pra voltar? Tá muito ruim, mano. Tá, tipo, tá, tá ligado? Mano, tô aprendendo a mexer no carro aí, tá ligado? Tem coisinha pra mexer aqui. Tô chegando. Olha a cara desse Té. Olha que deu uma esticadinha com ela, tá ligado? Com medo ela não vai ficar, né, quando eu tô no carro. Vai dar uma esticada no negócio. Tem certeza, tá ligado? Tem certeza. Ai, eu não quero ver essa dela. Ó. Lá, chegamos. Já viu eu passando ali. É a cara dela. Eu acho que ela vai continuar assustada. Eu tô assistindo ela. Vou fazer uns vídeos, tá ligado? Só que, né, passar o medinho no vermelho de água, mano. Nossa senhora, filho. Bicho é brabo, hein? Cê é doido, mano. Cê é doido, mano. Não, não. Não me arrependo um tiquinho. A gente tem que ver essa coroa. Chega ali, olha. Se você quiser ver, as janelas não vai ter que ter uma posto com vocês. Agora, não, mas não é a porta. Não, é? Porque a porta é tipo o motor de borracha, então, vai botar o motor de borracha, que sei. Aperta. Cadê minha voz? Cheguei Como é que é, Brice? Eu nem sei abrir Ali, coloca a mão ali e puxa Aqui, somos isso? É Conseguiu? Sim Meu Deus, calma Oi Meu Jesus Cristo, mas que tá chique Gostou? Perfeito, arrasou Carro de uma cacete Jesus Cristo Aqui, ó Ah, tá Não admito Mas não gosto de água, hein Pode beber Trouxe, né, pra... Eu trouxe água pra casa, pra citar Pra casa ficar com sede? É Tá bom, seja Jesus, que eu riso, pai Ele andou em carros em ano antes, ou não? Eu, nunca dei se ele precisa Não? Nunca dei Nunca? Nunca Eu, que eu sei, não, nunca dei Eu ia falar que só se for pequeno, mas nunca foi O que é? Eu ia falar que quando eu era pequena, talvez, mas acho que nunca Você é pequena? É, mãe Nunca dei, não Não, não é? Ah! Gente, o que foi? Eu ia ver, pai O meu caderno voou Eu posso voar o cabelo? Meu É muito rápido Você achou? Demais É muito rápido Um pouquinho só, né? Só um pouquinho só Só um pouquinho Você já tá acostumado Eu... Jesus! Caramba! Não tem água já É Caramba, não tem porzer Eu... Mãe quem me matou Ai, que medo, véi Acertei ali, será? Meu Jesus Cristo, como é que faz isso? Hã? Como é que faz isso? Meu Deus Tô emocionada Isso aqui dá pra fazer umas pegadinhas, hein? Eu? Por quê? Como assim? Essas pegadinhas? Você acha que dá pra trocar as meninas aí na rua? Eu acho que dá Bastante, pois é Meu Deus Isso aí? Seis dentes em, rapaziada Meu Jesus Parar de acelerar É, eu tô um pouco emocionada aqui andando Meu Deus Tá roubo mais Eu tô sem mais nenhuma Meu Deus Sem mais nenhuma Ei, galera Sem mais nenhuma Mas tá bom, eu tava de férias 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 Fui muito divertido Voltei bem feliz pra casa Essa aí é isso É, não é É, não é É, não é Abê Lembra do dia que eu te postei de moto? Hum Diz assim, você parou só um cagaço aí Nossa, meu Deus Que dia Eu nunca tinha andado de moto, nunca andei de carro assim Agora Filho, dia você passou um cagaço aí Não, eu juro Moto, eu tenho muito medo É de boa? Ah, é de boa O que é? O carro, eu já tenho medo Moto Segura Tá aprovado Tá, aprovadíssimo Ó, vou fazer a última Até tem um negocinho aqui Que dá pra fazer tipo De zero a cem, sabe? Como assim? Ali, rapaziada, ó Vocês tão vendo ali Dá pra fazer mesmo Mas tu, vou fazer normal aqui, entendeu? Tá boiando quem? Não tem nada disso Não? Eu só tô boiando Cara, eu vou boar 4 segundos de novo Olha, meu Deus O carro, o carro, o carro Ah, eu vou fechar o olho Jesus Cristo e Maria Vou começar a rezar aqui Que nem eu rezer no outro É rezar com medo do quê? Com medo do quê? Com medo do que Me diz você Olha ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu só o olho fechado Ai, ai Papaziada Nossa, quase Papaziada, o negócio é o seguinte Quero que vocês deixem Muito like nesse vídeo Deixa a opinião de vocês E vocês acham que Eu devo fazer É, pegar a reação de mais amigos meus Dentro do Walmart A Steph, pelo jeito, mano Comecei, mas Parece que de carro Dá menos medo, né, Steph? De carro, bem menos medo Do que moto Parece que eu tenho que comprar Uma outra moto, mano E o cilindrado Pra fazer, meus amigos Ó, cagar nas calças de letra Bom Segue a gente lá no Instagram Me segue lá Segue a Steph Por hoje É só Amanhã Tem vídeo novo Beio dia De seis horas No canal Todos os dias Então Fica ligado E vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis E valeu Fui Tchau Tchau